Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 27 do 3 de 2023. Agora são 15 horas e 45 minutos e a nossa aula de hoje é muito simplificada. Eu gosto de aulas estilo Clarice Lispector. Clarice Lispector que diz o seguinte, Uma eterna primavera vive em meu coração, esteja ela inverno ou outra estação. Uma eterna primavera vive em meu coração. Eu fui podada agora, fiquei assim, soltá-lo, e na outra primavera eu sou tão bonita, tão chique, tão elegante, tão formosa, tão fiel, tão ruim, que na outra primavera eu voltei toda bonita e mais florida, mais gostosa, mais perfumada e mais elegante. Clarice Lispector. Mas vamos à aula que interessa. As minhas aulas são bem simplificadas e são aulas que equivalem a mais de mil livros. Como a aula que eu vou dar agora. A aula que eu vou dar agora equivale a mais de 20 livros de São Tomás de Aquilo. Equivale a mais do que um curso inteiro de filosofia que você faz numa Unicamp ou numa USP da vida. E que às vezes você não aprende nada. E que agora com poucas palavras e em poucos minutos, você vai levar pra todo o sempre. Nossa, pra que isso? Ou seja, o presente que eu estou lhe dando é pro seu espírito. Pra você levar pra todo o sempre. E você me disse muito obrigado. Aliás, vem cá comigo. Existe alguém mais justo e digno do que eu nessa terra? Dos oito bilhões de habitantes? Se tiver, levante a mão. E me fale. Existe? É você? Eu faço desafio. Porque eu sei que eu sou tão eu. Desculpa aí se você entendeu errado. Que eu me atrevo a te perguntar isso. Existe alguém nessa terra mais justo e digno do que eu? Mas vamos à aula. Voltando aqui, vem cá comigo. A aula, ela simplesmente está numa simples observação. Eu dou uma rodadinha, enxergo tudo e ela se transforma nessa aula. Uma aula que eu saí agora aqui na área e em menos de um minuto, o Estado leu. E falou, transforma isso em aula. É tanta sabedoria que assim é um luxo. Vamos lá. A aula de São Tomás de Aquino. Eu vou pegar uma frase de São Tomás de Aquino. E eu vou trazer da própria natureza, que é a minha casa, para você aprender. Em parábola, Jesus falava. E todo mundo gostava. Deus os abençoa. É o vídeo de hoje com a aula de São Tomás de Aquino, que é a mesma coisa que Aristóteles. Só muda a roupa. Aristóteles, ele trabalhou a questão da Grécia Antiga. E São Tomás de Aquino se transformou tudo numa linguagem divina. Que é a mesma coisa. Só para você entender o que eu estou falando. A roupa é diferente, mas é a mesma coisa. Deixa a concorrência passar. Coitado, está estourado o motor. Deus te abençoa. É assim mesmo. Vem cá comigo. A aula está aqui diante dos meus olhos. E ela foi mostrada. Mas eu falei que eu falava a frase de São Tomás de Aquino. Eu não me esqueci. São Tomás de Aquino fala o seguinte. E é excelente essa tua aula. E uma simples frase. Quando você tem beleza, justiça e dignidade aos olhos de Deus, o universo inteiro se move para te proteger. Porque você é justo, você é digno, você é merecedor e você contém a sabedoria que há em Deus nosso Senhor. E não é fantasia construída de conhecimento sem sabedoria. Que é a fábrica que os idiotas do planeta Terra pegam e jogam na tua cabeça. E formam cérebro de analfabetos e analfabetas. E é por isso que tua vida está uma merda. Porque pegaram conhecimento, enlataram, puseram a sabedoria depois, transformaram nessa merda. Te transformaram em hipócrita e você nem tem noção disso. E é por isso que sua vida está essa merda. E aí você vai procurar a merda como se estivesse no outro. Coisa de gente retardada. Mas vamos voltar aqui. Hoje a ela está tremenda. Está pegando fogo. Senhor me queima com brasa do altar. Senhor me queima com brasa do altar. Senhor estou aqui, pode me queimar. Senhor estou aqui, pode me queimar. Eu vim aqui, foi para buscar poder. Eu vim aqui, foi para buscar poder. Senhor estou aqui, quero receber. Senhor estou aqui, quero receber. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Vamos à aula. A gente está trabalhando. E tudo aqui tem um significado. E significâncias muito maiores. Que te mal dá o que há de melhor na beleza do amor. Como ele é. E não como acham. Que criam. E inventam. Vamos lá. A aula é simples. Dá uma olhada nessas bananeiras. Eu falei de São Tomás de Aquino. Eu vou trazer ideia para encaixar o que eu estou falando. Porque ficou perdido lá atrás entre aspas. Quando você é justo, digno e merecedor. São Tomás de Aquino, que Aristóteles ensinou. O universo inteiro se move para te proteger. Olha as bananeiras. Eu estou te ensinando. Olha. A aula das bananeiras. Os cachos de bananas todos voltados para o meu sagrado quarto. Cheio de abelha. E olha aí, ó. Estão batendo palma. Me presenteando as bananeiras. Até elas aprenderam a fazer isso. E me respeitar. E você não. Deus é divino.